Oi meus amores, tudo bem? Gente, iniciando mais um vlog pra vocês Hoje é quarta-feira, hoje é 4 de agosto, eu vou iniciar mais um vlog pra vocês É um vlog de rotina Gente, esses dias eu não posso estar fazendo muito esforço Então, é vídeo de faxina Não vai ser mais assim, esses dias por aqui, porque a galera me dei Eu não posso fazer muito esforço Inclusive, eu tô de repouso E por isso que não teve vídeo pra vocês Mas hoje eu tô melhorzinha, tô começando a tomar os remédios E eu vou gravar um pouquinho da minha rotina hoje pra vocês Vai ser uma rotina bem leve, não vou fazer muita coisa Tem algumas coisinhas pra fazer O fogão aqui eu limpei, eu fiz tapioca, então tá sujo, não tá muito sujo Tá só aquele resíduo de tapioca Tem umas loucinhas pra lavar, pouca louça mesmo E gente, as minhas prateleiras foram instaladas Prateleira não, uma só Que eu falei pra vocês que queria colocar aqui na cozinha Deixa eu mostrar pra vocês Olha gente Já foi instalada Eu vou limpar ela, minha bolha instalou ontem à noite Então eu vou tirar o pó que ficou Vou colocar minhas plantinhas pra ver como é que vai ficar Ai gente, tô muito emocionada pra colocar A minha mesa também tá instalada lá na sala Tô muito feliz Graças a Deus deu tudo certo Então é isso Eu vou dar uma arrumada aqui Arrumar minhas plantinhas No palco fogão, dar uma arrumada aqui E é isso O que eu vou fazendo durante o dia eu vou gravando pra vocês Porque eu não sei o que eu vou gravar, infelizmente E é isso, gente Então o que der pra gravar eu vou gravar O Arthur tá aqui, ó Oi Dá bom dia Bom dia Ele não foi pra escola hoje Hoje não teve aula pra ele E graças a Deus Porque tá chovendo bastante Não teria como eu levar, né E é isso, gente Então eu vou organizar as coisas que temos que organizar por aqui Tô muito feliz Deixe seu like no comecinho do vídeo Pra não esquecer Já se inscreva pra fazer parte dessa família maravilhosa E corre lá pro Instagram pra você me seguir também Me acompanhar por lá Que é isso aqui Arroba eu sou a Raya Martins E eu vou guardar vocês por lá Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês direitinho a prateleira Como é que ficou O que eu pretendo fazer por aqui pela cozinha E é isso Então vem comigo acompanhar minha rotina de hoje Bom, gente A prateleira que eu falei pra vocês Que iria colocar essa daqui, ó Já foi instalada Minha mãe não instalou ontem Então eu vou limpar ela Porque ela tá cheia de pó Tá vendo? Então eu vou dar uma limpadinha nela Vou limpar aqui por cima Que também tá muito sujo E o micro-ondas, gente Vai vir pra cá Eu vou colocar o micro-ondas aqui Vou colocar as plantinhas ali E vocês vão ver como é que vai ficar Muito bonitinho Tô muito ansiosa pra começar a arrumar Gente, só tem essas loucinhas aqui pra lavar, ó São pouquinhas Eu já vou lavar, já vou secando Como eu falei pra vocês O escorredor, gente Evaporou Acabei de vez com o escorredor Não vou usar mais Que me ajuda bastante Por isso que não fica acumulado Um monte de coisa aqui na pia Porque eu já vou lavando Já vou secando E o fogão Derramou o resíduo de tapioca Então eu vou dar uma limpadinha nele E é isso Aqui tá Amenizado Gente, eu tô tomando esses remédios aqui, ó Pra controlar a infecção urinária Eu não sei se eu falei pra vocês Mas deu infecção urinária Então eu tô tomando esses remédios Aqui é a minha receitinha de Quanto tempo eu tenho que tomar Que é de seis em seis horas Acabei de tomar um Daqui a pouco eu vou tomar mais Então vou até tirar daqui Botar em outro lugar E é isso Vamos organizar Vou começar limpando Minha prateleira Que eu já quero colocar Minhas plantinhas Pra ver como é que vai ficar Ai, gente Muito ansiosa Minha prateleira 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 Tchau, tchau. Ficou assim, olha, de frente fica assim, aí aqui do lado eu coloquei essa moringa, coloquei esse arranjinho de flor aqui, que é de plástico, e coloquei esse cactuzinho, gente. Ficou bem bonitinho, pretendo colocar mais alguns itens aqui, eu vou comprar, quando eu for fazer a compra, algumas comprinhas, eu vou comprar algumas coisas pra decorar, que eu achei que tá faltando mais alguma coisa. E agora eu vou colocar as plantinhas lá ali, que é aquelas plantas que tão ali, tá? Então eu vou colocar ali em cima pra ver como é que vai ficar. Tá, já limpei ali, já guardei a louça, e é isso, agora eu vou colocar as plantinhas pra ver como é que vai ficar, gente, eu acho que vai ficar lindo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, ficou assim, coloquei as três plantinhas lá em cima e coloquei aquele cacto ali. Pretendo colocar outro cacto pra colocar nesse espacinho aqui, ó. Igual tá esse aqui, vou colocar outro pra ficar aqui. Aqui eu coloquei esses pratinhos, depois eu vou colocar outro aqui, porque eu não tenho, eu vou comprar. E, gente, toda vez que eu for molhar as plantinhas, eu vou deixar lá fora, quando ela tiver já sequinha, a terra já sequinha, eu vou colocar de volta aqui, tá? Eu não vou molhar em cima da prateleira, tá bom? E aqui ficou assim, eu deixei essa daqui, aqui em cima, botei e deixei a moringa mesmo, essa daqui, o micro-ondas ficou assim. E aqui na pia eu deixei essa daqui, ó, essa daqui ainda falta pra encher com terra, eu vou comprar. E essa daqui eu vou deixar aqui em cima da pia mesmo, talvez eu coloque ela em outro lugar, mas por enquanto vai ficar aqui mesmo, tá bom? E é isso, gente, agora só falta varrer o chão da cozinha. Ah, e o fogão também já está limpinho, já limpeu o fogão. E é isso, agora só falta varrer o chão, gente. Meu Deus do céu, olha isso. É assim que você varrer a casa? Você não tá limpando nada aí. E esse chinelo aí? Deixa eu varrer, deixa eu varrer, deixa. Deixa que senão essa casa não vai ficar limpa direito. Deixa eu varrer, deixa eu varrer, deixa eu varrer. Bom, gente, cozinha já limpa, tudo ok. Vocês viram como é que ficava lindo, gente, umas prateleiras, tô apaixonada. Olha isso, gente, ficou lindo, né? Eu amei, amei, amei. Tô apaixonada por essas potinhas aqui. Ficou do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu planejei. Ficou do jeitinho que eu planejei, do jeitinho que eu imaginei. Ó, ficou muito linda. Tão bom porque o marido é macineiro que quando a gente quer fazer algumas coisinhas, né, e dá ideia lá, o marido vai e faz. Demora fazer, mas faz, né, gente? Eu amei aqui. E o meu cantinho de café também tá quase ficando pronto. Agora eu tenho espaço, eu tirei o micro-ondas, ó. O micro-ondas não tá mais aqui, então agora eu tenho espaço pra fazer o que eu quiser aqui. Então eu vou comprar decoração daqui, quadrinhos e tudo. Vai ficar muito bonito, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Gente, como tiver tudo pronto, eu vou fazer um tour completo pela cozinha, tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou lá pra sala. Vou passar uma vassoura na sala, vou dar uma organizada e vou mostrar pra vocês como é que ficou a mesa instalada lá também. Ai, minha mesa ficou linda. Quem me acompanha aqui sabe que eu queria colocar a bancada aqui, ó, nessa parede aqui, mas não rolou porque o marido falou que ia ficar muito apertado, então ele preferiu colocar ela na sala. E os cachorros. Ai, gente, esses cachorros são uma bênção. E é isso, então bora lá pra sala que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer por lá. Eu tô muito feliz, a mesa tá pronta. E é isso, bora lá. Bom, gente, a mesa ficou aqui. É uma mesa retrátil que chama. Então, pra gente ter espaço, meu marido preferiu colocar a mesa assim, que ela arreia, mas quando a gente quiser a gente levantar. Esses banquinhos também foi ele que fez, ó, mas ele vai pintar ainda, vai dar uma cor pra eles, mas como eu sou muito ansiosa, já coloquei aqui, gente. Mas ele ainda vai arrumar, vai pintar, vai ficar mais bonitinho. Então eu vou tirar os bancos aqui, eu vou chegar mais um pouquinho pra frente, pra vocês verem como é que ficou a mesa, gente. Ficou linda. Então, gente, aí a mesa, é só pegar ela, você vai levantar, ó. Pronto. E ela vai encaixar e vai ficar assim. Ó, e quando a gente quiser, é só abaixar. Aí o pão aqui vai ficar aqui, ó, embaixo. Vai ficar bem bonitinho. Vai ficar assim a nossa mesa, gente. Olha que linda. Não tá combinando com a parede, que a parede a gente vai pintar, a parede tá horrível, mas ignora. Vai ficar tudo bonitinho depois. E é isso, ó, aqui ficou a nossa mesa, bem grandona. Agora sim, gente, tem uma mesinha pra se alimentar. Ficou bem bonitinha. Agora eu vou dar uma limpeza, porque tá cheio de pó. Olha isso. Então eu vou dar uma limpeza nela. E vou deixar ela bonitinha aqui, quietinha, gente. Ai, que linda, tô apaixonada pela minha mesa. E é isso, você gostou? Muito bem. Muito? Eu não tava conseguindo levantar. É? Que bom que você não conseguiu levantar. E é isso, gente. Então eu vou dar uma limpeza aqui rapidinho. Então eu vou dar uma limpeza aqui. E é isso. Bom, gente, a sala também já está limpa. Deu uma limpada aqui no painel. Sofá está organizado. O chão eu varri. Passei desinfetante. Aqui eu tô todo organizado. Ali ficou assim, já tá limpo. Deixou os banquinhos ali. Deu uma organizada nessa mesa aqui também. Aqui eu dividi metade pra mim e metade pro Arthur, pra ele estudar aqui. Coloquei esse banquinho. O chão também está limpinho, gente. E olha esse chinelo. Meu Deus, tá usando o chinelo da mamãe, filho? É? Você tá triste por quê? Porque eu tô com dor no pescoço. Mamãe vai fazer uma massagem, tá bom? Dá oi pras meninas. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Beijo. Dá um sorriso de janelinha. Bom, meus amores. A cozinha já está ok. Tá limpinha. Tá cheirosinha. Sem louço. Fogão limpo. Olha que maravilha, hein? A sala também já está limpinha, tudo organizado. A sala é mais fácil pra limpar, não tem muita coisa. O que pega mesmo é na cozinha. Mas ultimamente eu tô fazendo a manutenção todos os dias. Então não tem muita coisa pra fazer. Vocês viram aí com o fogão que eu ia pedir pra limpar. Não tinha muita louça. Eu não tô deixando acumular. Não tô deixando mais o escorredor ali. E, gente, eu no quarto... Deixa eu beber um pouquinho já, porque eu tô super cansada já. Já tô querendo parar um pouquinho pra descansar, pra não abusar, porque eu tô de repouso. No quarto tem uma baguncinha, mas eu não vou mostrar pra vocês acumando. Porque é só pra dobrar as roupas que estão em cima da cama. Umas roupas que eu coloquei lá. O jogo que eu tô usando na gravidez, eu tô separando. Pra deixar mais fácil pra eu usar. Então, eu vou mostrar pra vocês só depois que eu vou limpar o chão. Passar um desinfetante. Aí eu mostro pra vocês. Porque o quarto... Tá bom pro sábado. E é isso, gente. Depois eu vou descansar um pouquinho. E talvez eu apareço mais tarde pra vocês por aqui. Eu tenho que buscar umas encomendas. Umas compras que eu fiz com uma amiga. E eu vou buscar daqui a pouco e eu mostro pra vocês. Tá bom? E é isso, gente. Daqui a pouco eu apareço por aqui. Vou descansar. E lembra aí. Eu vou ter que tomar um remédio agora também. E é isso, gente. Depois eu apareço por aqui. Tá bom? Toma o remédio. Vou dar uma descansada. Bom, gente. Já fui lá buscar as encomendas com a minha amiga. Então, aqui, minhas encomendas. Eu vou gravar um vídeo separado pra vocês depois, gente. Que tem bastante coisinha. Então, dá um conteúdo legal pra gravar um vídeo. Eu vou gravar pra vocês todas as comprinhas que estão aqui. Tá bom? Então, aguarda aí que eu vou gravar o vídeo amanhã. E já eu libero pra vocês. Tá bom? E é isso. Bom, meus amores. Agora já tá final de tarde. E eu vim continuar o vídeo pra vocês. Acabei que eu esqueci de vir finalizar o vídeo pra vocês. Vamos continuar. O remédio dá sono, gente. Esse remédio eu tô tomando. Dá muito, muita fraqueza. E agora eu resolvi gravar pra vocês. Também a fome bateu. Eu vim pra cozinha preparar alguma coisa pra comer. E é isso, gente. Então, eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E tenham acompanhado a minha rotina de hoje. Tá bom? Eu fico muito feliz quando eu vejo cada um de vocês aqui comentando. Incentivando cada dia a mais. Postar mais vídeos pra vocês. Tô muito empolgada. Tô preparando vários conteúdos pra vocês. Vai vir muito, muito de vídeo por aí. Então, eu peço ajuda de vocês. Que divulguem o meu canal. Que ajudem a crescer. Gente, eu tô muito ansiosa pra bater 1.400 inscritos. Eu tô contando com vocês pra isso. Tá bom? Não esquece de deixar o seu like. O seu like ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se inscreva também pra fazer parte dessa família maravilhosa. Também quero convidar vocês a me seguir lá no Instagram. Você que não me segue. É esse aqui. Arroba eu sou a Ana Martins. Lá eu interajo com vocês bastante. Lá eu posto fotinha. Dou dicas. Converso nos stories com vocês. E é isso, meus amores. Então, eu finalizando o vídeo de hoje por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.